Uma garota de 5 anos desaparece e a polícia e uma jornalista estagiária começam a procurar essa tal garota na nova série espanhola da Netflix, A Garota na Fita, que traz muito suspense durante 6 episódios. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre essa nova série, sem spoilers no começo, e da metade pro final com spoilers, quero falar sobre aquela Polaroid, sobre uma segunda temporada, tem bastante coisa pra gente comentar aqui nesse vídeo, mas antes de começar a falar sobre a série, não esquece de já clicar no botão do like, que eu aposto que você vai curtir meu conteúdo. Também se inscreve no canal do Botão Vermelho pra receber sempre próximas atualizações de séries de filmes e lançamentos. E claro, vai lá embaixo nos comentários me contar se você pretende assistir essa série, se você já assistiu, qual a sua opinião sobre ela que eu quero muito saber. E também comenta o que você espera da segunda temporada, né, que eu acho que vai ser interessante a gente ter esse debate. Pra quem não sabe, A Garota na Fita é uma adaptação do livro ali, La Chica de Nieve, que se passa, no caso, livro em Nova York no fim do ano. Então a série deu uma mudadinha ali, né, a Netflix aí adaptou a série de uma maneira um pouco diferente, e a história se inicia em 2010, em Malagá, durante o desfile dos Três Reis Magos, e vemos a família Martin comemorando esse dia especial, porém a filha deles de 5 anos, a Amaya, desaparece na multidão, e isso faz com que a inspetora Mina inicie uma investigação policial pra encontrar essa criança, e esse caso também acaba chamando a atenção da jornalista estagiária, Mirren, que até se dedica mais do que a polícia pra tentar ali descobrir o que aconteceu com a Amaya. E durante a série a gente até vê a Milan e a Mirren trabalhando juntas aí pra tentar descobrir pistas, né, de onde tá essa garota. Mas os anos acabam se passando e nada de informações relevantes sobre esse tal desaparecimento, e do nada, uma fita VHS é enviada pra Mirren, 6 anos após o desaparecimento da Amaya, e essa fita mostra uma garota que parece ser a Amaya, e é aí que o caso que tava sem solução ganha uma pontinha de esperança, já que a gente vê a Mirren não desistindo de investigar até encontrar onde tá essa tal criança. Então elas vão batalhar, principalmente a Mirren. Porém, quanto mais a Mirren vai a fundo nesse caso da Amaya, mais ela confronta o seu próprio passado, e esse passado ela quer esquecer, ela não gosta do que ela viveu no passado. Então esse acaba também sendo um ponto muito relevante pro desenvolvimento da trama central envolvendo a Amaya, e também pro desenvolvimento dessa tal personagem. A Garota na Fita é uma série que tem um ritmo meio lento logo no começo, mas não é um ritmo que chega a incomodar, já que a cada episódio uma pecinha do quebra-cabeça acaba aparecendo pra movimentar o caso do desaparecimento da Amaya, e os saltos temporais da história sempre estão bem-vindos pra dar um certo dinamismo pra essa trama. Então as coisas acabam até que se encaixando de direito à medida que os episódios vão avançando. Também é muito interessante ver como a série aborda com sutileza, mas com destreza, o desespero dos pais, o sofrimento deles. A gente vê esses pais aí sofrendo à medida que os anos vão passando, é uma coisa muito importante pra série, porque é uma realidade que às vezes alguns pais vivem, então a série consegue trazer isso pras telas. E nós vemos esses dois amargurados com a vida depois de perderem a filha. E antes de acabar essa parte sem spoilers, eu preciso destacar que a atriz Milena Smith é o grande destaque da série, ela é a nossa grande protagonista, e ela consegue fazer com que a Mirren tenha uma determinação no seu olhar, ao mesmo tempo que a gente também vê que essa personagem tem ali seus próprios traumas, que precisam ser bem trabalhados, mesmo que ela tenha que esquecer, ainda tão enraizados dentro de si. E isso também acaba se tornando estopim pra ela ir atrás aí desse desaparecimento da Maia. Então tudo em torno dessa personagem torna ela muito complexa, e eu espero que desenrolem melhor. É o passado dessa personagem numa segunda temporada, até porque essa primeira eles não conseguiram fazer muito disso, né? Já que eram só seis episódios, eles tinham que desenrolar o caso central. Então esse passado foi meio que jogado em alguns momentos, mas tem que ter um certo desenrolar ainda. numa próxima temporada. E pelo final parece que vai ter uma segunda temporada, né? Mas daqui a pouco a gente fala, e também não se preocupem não, tá? Porque a história dessa primeira temporada é fechada ainda nessa primeira temporada, então mesmo se não tiver uma segunda, a história central aí é finalizada. Mesmo que não seja um final totalmente feliz, né? Que a gente tem aqui nessa primeira temporada, ainda assim é um final conclusivo e um final satisfatório, que vai valer o seu tempo vestido na série, tá? Então fica tranquilo. Em conclusão, A Garota na Fita é uma série que tem uma história complexa, e uma história também super revoltante, porque tinha momentos que eu ficava com muita raiva. Mas tudo é abordado da melhor maneira, e eles conseguem ser sutis nos momentos certos. Então a sutileza é o grande ponto forte que a gente tem aqui. A direção da série também sempre consegue trazer um debate bom pra todas as tramas, e ainda as performances dos atores são muito atenuantes, fazendo com que a gente fique sempre bem atento a tudo que tá acontecendo. Principalmente a partir do terceiro episódio, que é pra mim, pelo menos, quando as coisas começam a correr. Então muita coisa começa a acontecer a partir do terceiro episódio, muitas pecinhas vão ali se conectando, né? Até porque os primeiros episódios, eles entregam as peças, mas elas só começam a se conectar mais ali no terceiro. E era isso que eu já vou falar sobre A Garota na Fita sem spoilers. Se vocês quiserem uma série de suspense com mistério, assistam ela na Netflix que vocês vão curtir. E a partir de agora, vamos falar com spoilers, que eu tô muito pra falar também com spoilers. Mas antes de continuar, já deixa o like, é muito importante, se inscreve aqui no canal do Botão Vermelho, e claro, comenta bastante lá embaixo se você pretende assistir a série. A série se inicia quando a Maya, de 5 anos, é sequestrada em um desfile na Espanha, e vemos uma jornalista estagiária ficando obcecada por esse tal caso de desaparecimento, e ela corre atrás de informações pra encontrar essa menina desaparecida, e depois de uma fita VHS ali aparecer pra ela, a investigação ganha um novo rumo, e faz ela perceber que a Maya foi sequestrada por uma das pacientes da própria mãe dela. E essa paciente, chamada Iris Molina, tinha probleminhas mentais, e sequestrou a Maya durante o desfile, e coagiu seu marido Santiago a ajudá-la nisso. E depois de 9 anos, a Iris manteve a Maya isolada do mundo, fez uma lavagem de cerebrão na Maya pra ela acreditar que a Iris era a mãe dela, e até mudou o nome da Maya pra Julia. E quando a Mirren descobre no final que a Iris é a real sequestradora da Maya, já que ela vai investigar ali na casa da Iris, e tudo começa a se desenrolar, a Iris então acaba entrando em pânico, e tenta se matar junto com a Maya, pra que a polícia não possa levar ela embora. Mas no final das contas, a Maya sobrevive ao acidente, e mais tarde ela até reencontra os seus pais, porém depois de ficar 9 anos em cativeiro, com a Iris ali fazendo toda essa lavagem cerebral, com o nome trocado, enfim, a Maya não consegue mais entender quem ela é de verdade, e ela até fica impactada com tanta informação que ela recebe nesse momento final, fazendo assim esse desfecho da série ser triste e desolador, já que a família ali, né, nunca vai ser a mesma. Esses três integrantes nunca mais vão estar conectados como eles estavam lá na infância. A gente até vê a Ana, o Álvaro e a Maya reunidos, mas a lavagem cerebral que a Iris fez na Maya vai mudar essa menina pra sempre, e a relação dela com os pais biológicos vai ter que começar do zero, como se ela nasceu de novo nesse momento. Então pra mim foi um final triste e ao mesmo tempo feliz, eu não consigo olhar com tanto otimismo, sabe? Teve uma certa ambiguidade nesse final. E ainda nessa primeira temporada, a gente também teve outro enredo sendo desenrolado, que foi aquele do site pornô, que envolveu o James e o David, e no final de temporada, o parceiro da Mirren, o Eduardo, descobriu várias fotos do David e do James ali na câmera da própria Mirren, e teve até um subenredo ali que o James entregou uma lista pra ela dos usuários do site pornô, e ela foi lá e vazou essa tal lista, e depois acabou jogando a culpa disso nas costas desses dois pedófilos condenados, tanto que no final das contas, eles acabaram sendo mortos por conta desse tal vazamento. Nós não sabemos ali muito bem quem matou eles, isso ficou meio que no mistério, mas foi tudo ali meio que uma vingança por conta de tudo isso que aconteceu, do vazamento, da pedofilia, enfim. Tem muita doideira acontecendo nesse final envolvendo esse subenredo. E ainda bem que o Eduardo meio que encobriu todas as provas que poderiam ter contra a Mirren, né, envolvendo esse tal vazamento, porque senão a tarde ia ferrada. Aí ficou só a culpa nas costas daqueles dois que já também foram, então foi interessante que eles conseguiram juntar as pontas aí nesse final. E o último ponto abordado durante a temporada foi o estupro da Mirren, que ainda assombra muito ela. Esse tal estupro não foi desenrolado muito bem durante a temporada, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que isso é um potencial enredo pra ser desenvolvido, talvez numa segunda temporada. E por falar numa nova temporada, o final dessa primeira é ambientado dois anos após o caso do desaparecimento da Maya ser resolvido. A Mirren tá ali realizada, ela conseguiu fazer tudo que ela queria, ela até tá fazendo uma leitura do seu novo livro, porém, durante o evento, ela recebe um envelope com uma polaroid de uma jovem amarrada e vindada, e a legenda diz Laura 2012. E isso deixa claro que a Mirren tem um novo caso pra ser desvindado. E esse desfecho tem relação ao segundo livro da saga do Javier Castillo, que é El Jogo del Arma, e nesse segundo livro, a Mirren investiga um novo caso, e ela também acaba ali tendo seu passado melhor desenvolvido. Então, tem tudo pra segunda temporada ser ainda melhor do que essa primeira, principalmente porque dizem que o segundo livro é bem mais ali, atenuante, né, tem mais coisa acontecendo. Então, tô empolgada pra essa nova temporada. É... os livros não tão disponíveis aqui no Brasil, então não vou nem conseguir ler, mas... fiquei intrigado. Eu gostei dessa primeira temporada, foi interessante. Mas me conta aí nos comentários se vocês estão empolgados pra nova temporada, o que vocês esperam. Não esquece de comentar lá embaixo o que vocês acharam da primeira temporada da Resolução. Clica no like também, que é muito importante, e se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries e de filmes, gente. Eu fico por aqui, grande beijo pra todos, e tchau!